Música Quando ela chega na balada Ela rouba cinema e armas gata Ela rouba bris e moto no mundo Ela causa a rosto, é bonito, é louco Quando eu tá no Yad, cê top, né? Meu beijo e linda da cabeça aos pés Ela bebe e desce, me dá a mão Ela quebra, ela pica, ela desce até o chão O que aconteceu? Foi na nave Foi na nave Ela me falou, suave, bate Ela bebe e desce, fica louca O que aconteceu? Foi na nave Ela me falou, suave, bate Ela bebe e desce, fica louca O que aconteceu? Foi na nave Ela me falou, suave, bate Ela bebe e desce, fica louca O que aconteceu? Ela... Ela se ama Ela... 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 Pica lá dentro, pica lá dentro, aí vai Esse é o Dizem Rafa, os que tiram a onda Eu vou botar a mão no baile que eu tenho a amiga piranha Eu vou botar a mão no baile que eu tenho a amiga Eu vou botar a mão no baile que eu tenho a amiga piranha Eu vou botar a mão no baile que eu tenho a amiga piranha É o DJ que bota a mina pra sentar É o DJ que bota a mina pra sentar É o DJ que bota a mina pra sentar As galvinhas da Letronauts estão tudo sensacional, hein? Dá um brilho, só uma galvinha que tá solteira. Só avisando que o Robertinho tá solteiro, hein? Olá, Robertinho. Olha o Sodoma que se romântico amanhã aqui na lista, hein? A xerrafa quando toca é sensacional, as novinhas tão sensacional. Descendo, caixota, prendendo no pau, subindo, caixota, prendendo no pau. É bola, caixota, prendendo no pau, o sangue tá gostoso, sensacional. Descendo, 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 caixota, prendendo no pau. Subindo, caixota, prendendo no pau, subindo, caixota, prendendo no pau. Isso aqui tá gostoso, sensacional. As novinhas tão sensacional, sensacional. As novinhas tão sensacional. Descendo, caixota, prendendo no pau, subindo, caixota, prendendo no pau. É bola, caixota, prendendo no pau. Isso aqui tá gostoso, sensacional. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri